Olá, olá, rapaziada, beleza? O VEGISTERIA, VINDOS A MAIS UM VÍDEO E, mano, pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo totalmente diferente Que eu tô acostumado a trazer pra vocês aqui no canal, beleza? Que que é o vídeo de hoje, galera? É, eu quero, mano, ver alguns vídeos que marcaram ali, tipo O que eu acho muito engraçado com vocês aqui no canal, beleza? A gente vai ver, tipo, o vlog da BGS Mano, quando, tipo, todo mundo era de boa, todo mundo era, tipo Não que todo mundo seja de boa, mas, tipo, todo mundo do YouTube era unidão, tá ligado? Era muito da hora essa época Quem tem saudade dessa época, comenta aí embaixo, comenta aí, eu quero saber, beleza? Mas vamos lá, então, galera, se você curte esse tipo de vídeo aí, mas meio diferente Já põe aí embaixo com o seu joinha, que é seu favorito Que é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza? Já tivemos dois vídeos no canal, vamos ter o terceiro depois da live stream do Rezende Então, fiquem ligados Beleza, bom, o primeiro vídeo aqui, galera, é um BO2 junto com o Rezende e com o Bernardo O Mano Balota, velho Quem lembra do Mano Balota, mano? O cara é o mito Bom, só pra começar o vídeo, olha como que o cara começa o vídeo, ó E aí, todo mundo, pode me ouvir? Ei, todo mundo, pode me ouvir? Ei, seu filho da branha Quem tá pronto a morrer de cair? O Bernardo fala que tá pronto a morrer de cair Ai, nesse vídeo, galera, tem uma parte, mano, que parte que é, mais ou menos O Rezende e o Wolf me segue, velho Ó Dura que essa música é um... Agora eu vou zerar o Wolf Ó, puta, seu filho de uma... Fica vendo, galera, fica vendo Aí, nesse jogo, quando você tacava o machadinho, você zerava os pontos do seu inimigo Gente, esse déficit, ele precisa tomar um murro na boca Nossa Ó, filho da puta Zerei o Bernardo Vai tomar, vai tomar Zerou de novo? Porfa Ele tá me seguindo, não, só pra me zerar os que ele cara trouxe Agora eu vou zerar o Wolf Uma puta! Seu filho de uma puta, o Wolf Toma! Zerei o Bernardo Zerei o 2 Nossa senhora, toma Seu filho da puta, tô tomando o cu aí, trouxa Ah, mas esse Ducks também tomou um chute na cara Mano, esse vídeo eu chorei de quando eu vi, mano Caraca, velho Esse vídeo é muito bom, muito bom Vai tá na descrição pra você quiser ver também, galera É um BO2 comigo com o Rezende, velho Mano, é muito engraçado, muito bom, velho, caraca Vocês vão ver o que vai acontecer agora Agora o Bernardo vai me zerar, ó Ah, e a brincadeira, né filho? Brinca Ó, o Bernardo vai... Vamos zerar o Pedro Locke, ele tá achando que tá na Disney já Ai, o fã, o fã Eu virei ele de novo, 3 vezes Agora ele vai me zerar, ele vai estar em primeiro já Ah, meu Deus Puta, eu tava mó bem, mano Gente Ah, o Macarioca ganhou Seu bosta Ele me zerou, né? Seu bosta, seu bosta Seu bosta, seu bosta Me segue, velho Ai, muito bom, muito bom Vai tá na descrição pra você ver, galera, beleza? Vamos aqui passar pro segundo Isso daqui, galera, é a BGS de 2013, cara É de 2013 Foi nesse ano que eu conheci o Nenho, a Nenha O Rezende já conhecia Mano, muita gente E olha o que eu fiz No meio da loja americana Aí tava eu, o Rezende O Japa E o Spock Eu acho, se eu não me engano Eu não lembro Fica vendo aí, galera Peraí, peraí, peraí Não, peraí, peraí Não, peraí, peraí Não, peraí, peraí Tira, tira pra outros, ó Vai, ufo, vai, 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 vai Vai, ufo, vai, ufo Ai velho, essa BGS foi muito legal velho Ela foi a minha primeira viagem que eu fiz com a galera, tá ligado? Ó Ó o Nenho, o terror Lucas, eu não gravi você, Lucas Olha o nenho Olha o nenho Caraca 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 Mano, foi muito legal Essa viagem, foi minha primeira viagem com a galera Foi muito da hora Bom, vamos passar aqui Essa daqui é a BGS Galera, a BGS de... Ano passado a BGS Que mano, a gente foi expulso lá E teve aqueles problemas e tudo mais Foi meio bad, né, porque a gente foi expulso Mas foi muito bom, mano Fica vendo aí, galera Pessoal, eu cheguei Oi, Edu, mano Nossa, velho Muita gente Caraca Muita gente, cara Olha o outro velho Caraca Caraca, velho Caraca, mano Muita gente No negócio, velho Cê é louco, mano Caraca, velho Mano, muita gente Foi muita gente No seu BGS, velho Caraca, eu não tinha noção que foi tudo isso de gente Cê é louco, mano Ó, galera Esse daqui É a melhor trollagem que eu já fiz com o Resende Em toda a minha vida Fica vendo, galera Fica vendo o que eu vou fazer com ele A gente tava na XMA do ano passado Na primeira XMA Ó, ele tava desmaiado na minha cama A minha meia que eu usei o evento inteiro A minha meia que eu usei o evento inteiro Não acorda, velho Não acorda, velho O Resende não acorda, mano Cê é louco? Ele não acorda, mano Caraca, mano Esse dia eu passei minha meia suja nele Que cara esquisito Pelo amor de Deus Como que o Pedro consegue ser assim, cara? Meu Deus Deixa eu ver Esse daqui já foi? Do meu dois? Foi? Foi? Nossa, galera Esse daqui é um dos vídeos Que eu tinha que mostrar pra vocês Porque pra quem não sabe Esse daqui foi quando o Resende Foi pra Itália e tudo mais Tá ligado? E eu fiz um vídeo pra ele Vamos dar um, vamos dar um play Eu também, pô Caraca, ela é muito mais magro, né? Eu vou chorar, mano Na moral, velho Na moral que eu vou chorar daqui a pouco aqui, velho Caraca, que saudade disso, mano Nossa Caraca, velho Ó o tio Marco tinha jogado uma hino com ele Caraca, velho Caraca, mano Nossa, velho Que bad que foi, mano Foi uma bad tremenda, na moral, mano Foi muito bad, mano Nossa, na hora que ele entrou eu desabei, velho Na hora que ele entrou naquele lugarzinho eu desabei e comecei a chorar, velho Foi uma bad E vamos pro último vídeo aqui que eu separei, galera Eu separei cinco videozinhos aqui E o último aqui é do Hunger Games Que não podia passar batido aqui, né? Eu acho que é o vídeo de Hunger Games É... com mais olhações do canal Tem acho que... 400 mil views, visualizações Esse daqui De HG é o com mais views, né? O que a gente tem com mais views do canal Tem quase dois milhões de views Mano, vamos ver então como que é Essa daí era uma torre que participou Eu, Resinde, o Pérez O Peck e o Gamer Mestre, ó Deixa eu ver Ele é o Ender Mage? Tá, calma, galera, calma Eu matei o Ender Mage Meu Deus do céu, tô tremendo Nossa, o cara jogava muito Puxa, puxa, puxa Puxa, tudo que isso? Puxa, filho da puta Para de se mexer, caralho Os caras xingavam pesados no vídeo O FG tá se mexendo, mano Não se mexe, tá embaixo da torre, filho da puta Você não tá embaixo da torre, o FG, é na sombra Para de se mexer, caralho O FG, tem gente aí? Não, não, não O cara pegava muito, né? Esse Linker desse pai é Chilt, hein? Ele tá no servidor ainda? Ou ele vazou? Deixa eu ver Não, calma, velho Deixa eu ver se a gente matou mais O cara procurando no Iceback Ah, a gente se passou Boa, meu Deus Shift Puxa Shift Ah, a gente tem de graça a Deus Ai, a gente tem de graça a Deus Caraca, velho Eu troquei a direção, o cara não conseguiu me puxar Meu Deus Presidente, quem me der esse capacetezinho? Calma, calma O cara tá vindo, ele vai, pula, 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 pula Cadê, cadê? Pula, pula, pula Pula, pula, pula Puxa, pula Ele puxou Ele puxou Puxa de novo, relaxa Calma, calma, sério, sério Fica esse Bang Bang Fica esse Bang Bang Meu Deus do céu Caraca, que saudade, Jagadinho Ó, pega aí, pere Pega o negócio Ele vai puxar, ele vai puxar Ele tá tentando me puxar Ele tá tentando me puxar Ele não consegue Porque eu só enfermei Caraca, velho Que saudade, mano Mas é isso aí, né, galera Essa daí foi Tipo, eu só superei cinco vídeos Que eu acho muito legais Do meu canal aí, mano Cinco vídeos que eu curto pra caramba Eu sempre dou uma olhadinha Tudo mais Vocês querem ver mais vídeos assim, pessoal Tipo, eu mostrando, sei lá Uma vez por mês, não sei Mostrando alguns vídeos antigos Deixe aquele like Que eu vou ver aqui embaixo E comentem aí E, galera, você tem saudade De como era antigamente Tudo bem mais tranquilo Era bem mais Era da hora, velho Era da hora Infelizmente as coisas mudam, né Mas é isso aí, pessoal É isso pra vocês terem um curtido Deixe aquele like Que eu vou ver aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E parou o canal Hoje vamos ter mais três vídeos no canal Tivemos dois já Vamos ter o quarto Às oito e pouquinho, nove horas Então Vem aqui no canal conferir E é nóis Um beijo Um abraço E fui